Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Gente, no vídeo de hoje, eu vou tá aqui fazendo uma receitinha pra vocês, tá certo? Mas antes de eu dizer a vocês o que vai ser, aí eu vou mandar uns beijos, né? É isso, pessoal? Aí eu vou mandar beijo, gente, hoje pra professora Ju Cavalcante. Um beijo, Ju. Um beijo pra Samuel Santos e as primas dele, né? De Samuel, Samira e Samara. Beijo pra Laudeci Cândida, de Bom Sucesso da Paraíba. Beijo pra Eliette Pimentel, Rio de Janeiro. Beijo pra Sueli Abreu, Olinda Pernambuco. E beijo pra Cícera Pereira, de Itaiaba, Pernambuco. Esse foi meus beijos de hoje. Que Deus abençoe, gente, cada um de vocês. Com muita paz, saúde e muita felicidade. E vai beijo, gente, e abraço pra todos vocês meus inscritos, né? E que Deus abençoe, gente, cada um de vocês, tá certo, pessoal? Aí, pessoal, mais uma vez quero estar aqui, né? Agradecendo a todos vocês, pessoal, né? Pelos comentários maravilhosos. Por você estar assistindo meus vídeos, né? Curtindo, gente. Me ajuda muito, né? Aí, pessoal, quero dizer a vocês que deixem as curtidas lá, o like, né, Bruna? É! Nos nossos vídeos, que ajuda bastante, tá certo, pessoal? Aí, agora, gente, eu vou mostrar a vocês o que vai ser a nossa receita, né, Bruna? Hoje? É! Aí, gente, é aqui, ó. Salsicha com batata. Vocês comentem aí se vocês já viram, se já fizeram, né? Eu já fiz, já aprovei e agora eu vou fazer pra vocês verem. É, salsicha com batata e vocês vão vendo aí, passo a passo, como é que eu vou fazer o final, o retoque final que diz, né? Que dá como é que fica, gente. Fica uma beleza. Ainda mais de ser, é, poucos ingredientes, né? É, barato e saboroso demais que fica. Aí, agora, eu vou mostrar a vocês, né? Essa salsicha tá aqui, vou botar lá na água, né, pra escaldar ela. E vou descascar aqui as batatas, pra nós fazer. Agora, Bruna, é interessante eu, descascando batata. Porque eu tiro mais a batata do que a casa. Ei, tio, meu Deus! Eu tiro mais a batata do que a casa, que tem hora? Eu vou descascar aqui, né, pra nós fazer. Pra o nosso almoço de hoje, né, Bruna? Uhum. Uma vez eu fiz, Bruna gostou, não foi, Bruna? Foi. Muito bom. Aí, hoje eu me lembrei, eu vou fazer e mostro pro pessoal, né? Essa receita aqui, que eu ainda não mostrei. É muito bom, gente. Só gasta só as batatas. Só levar batata, salsicha. E cebola, né? Alho. Aí, eu vou fazendo aí, no correio do vídeo, vocês vão vendo. Que belezura que vai ficar. Essa receitinha de hoje, né, Bruna? Uhum. Hoje é aqui, gente, comecei de sol. Hoje. Ontem, ontem, foi de chuva. Aí, hoje, comecei de sol. Já lavei roupa. Pra aproveitar, né? Esses dois dias eu não tinha lavado, não. Só chovendo. Eu digo, eu vou esperar fazer um dia de sol pra poder eu lavar. Aí, mãe, fica aqui descascando as batatas, né, mãe? É. Aí, foi uma descascada nas outras. É. Aí, pessoal, como a batata, ela é pequena. Aí, eu divido assim, ó. Se a batata for grande, uma bandinha assim vai dar o quê? Uns três pedaços, né? Mas, como ela é pequena, só dá dois. Aqui, ó. Aí, gente, já botei água aqui da batata. Aí, vai levar sal, né? Só não vai levar sal. A água da salsicha, né? Porque a salsicha já tem sal. Aí, vou botar aqui a batata pra cozinhar. A gente pica aqui, não foi, Bruna? Foi. Dentro da vazia. Aí, pessoal, quando... Eu vou deixar ela cozinhar pouquinho. Deixar ela cozinhar demais, não. A salsicha eu vou botar aqui pra dar uma escaldada, né? Nessa água aqui. Pra poder nós fritar ela tudo junto. Aí, gente, depois eu vou mostrar pra vocês qual é o ponto da batata que tem que tirar, né? E se deixar ficar mole demais, aí não presta. Aí, pessoal, a salsicha eu já tirei, né? Que já escaldou ela. Aí, aqui, ó. A batata também eu já vou tirar. Eu não vou deixar ela ficar mole demais, não. Né? Porque, se não, eu vou passar ela no óleo. Aí, fica muito mola aí ela não assa, né? Ela vai esbagaçar. Vou tirar ela assim, ó. Nesse ponto aqui, né? Pessoal, já escorri as batatas. Aí, já botei o óleo aqui, ó. No fogo, né? Aí, vou botar as batatas pra fritar um pouquinho aqui no óleo. Pra depois nós vir com a salsicha, né? Pronto. Deixar ela aqui quietinha, fritando. Não vou estar mexendo muito pra não esbagaçar ela, né? Por isso que eu não deixei ela ficar muito cozinhada demais. Porque esse... Também, Bruno. Se cozinhar demais, hein? Quando fosse mexer, ia virar uma papo, né? É, né? Aí, tá aqui, gente. Vamos deixar aqui. Nossa batata aqui fritando. E vou cortar as salsichas, né? Vai ficar uma receitinha legal, gente. Aí, aqui, eu vou dar uma abafadazinha. Pra ela fritar mais ligeiro, né? Aí, agora, vamos cortar as salsichas, né, Bruna? É, sim. Aí, pessoal, agora eu vou começar, né? Cortar as salsichas. Pra botar lá, junto com as batatas. Vocês vão ver que belezura que vai ficar, pessoal. Muito bom. E o melhor de tudo, pessoal, que é uma misturinha barata, né não? E nos tipos que nós estamos hoje, nós temos que apelar pro que é mais barato, né não, Bruna? É. Muito bom, gente. Aqui, ó. Comendo esse tanto com feijão e arroz, né, Bruna? Uhum. E uma saladazinha. Vai ser um almoço delicioso, né? Uhum. Aí, agora, vamos botar lá, né? Aí, gente. A batatinha já assou. Ficou bem amarelinha, tá vendo? Aí, aqui, junto dessa batatinha, eu vou pôr a salsicha. Ó. Aqui. Vai tá aqui. Dá uma mexida, né? Enxerar aqui que ela vai também assar, né? A salsicha. Aí, aqui, gente, eu vou botar um dentinho de alho picadinho. Quem quiser fazer maior a porção, né, acrescenta mais as coisas. Uma cebola. Picadinha também. Pronto. E um pouquinho, gente, de tempero. Um pouquinho de tempero. Botar pouco, porque eu não gosto, não, com tempero. Aí, quem quer, gente, tá aqui. Só uma dica que eu vou dar a vocês aqui. Quem gosta, né? Pode botar uma pimentinha do reino. Também, aqui. Que fica muito boa. Mas não vou botar na pimenta do reino. Vai ser só um temperinho mesmo. E essas outras coisas. Aí, vamos deixar dar uma assadinha, né, Bruna? Pra depois nós voltar, né? Aí, gente, já só, né, aqui, a batata e a salsicha, ó, como fica, gente. Aí, gente, o toque final que eu falei, que fica muito bom. Pronto. O jeitinho que ela tá aqui, né? Aí, o que é que eu vou fazer? Vou botar, gente, um pouquinho de queijo, ó. Né? Queijo mussarela, pessoal. Ó, ralado em cima. Ó. Vocês vão ver que maravilha, pessoal, que vai ficar. Não vai ficar cheio de óleo, gente. Porque o óleo que eu botei foi pouquinho. Só pra dar pra fritar a batata, né? Aí, tudo que já chupou o óleo, secou, ela vai ficar sequinha. Ó. Tá logo todo, né, Bruna? Uhum. Fazer que nem outro. Rapaz, até o prato assim. Que é pra não ficar, gente, nem o tiquinho. Pronto. Aí, vou fazer aqui. Vou tirar, né? Aí, gente, tá aqui, ó. Já derretei o queijo. Ó, pessoal, que belezura, gente, que fica, né? Fica uma delícia, pessoal. Muito gostoso isso aqui. Aí, já botei o feijão ali pra frever, né? Aí, já tem arroz cozinhado que eu terminei de cozinhar. E vou fazer uma salada. E quando eu fizer a salada aí, eu volto mostrando pra vocês. Essa delícia, pessoal, que ficou. Pronto, gente. Voltei aqui, né? Com o meu almoço de hoje. Aí, aqui tá a nossa saladinha, né? De alface. Arroz. Arroz normal que de sempre, né? Que é arroz branco. E nosso salsicha com batata. E o feijão tá lá no fogo de lenha, que eu não trouxe pra aqui, não. Que a panela tá muito preta, né? Sujar a minha toalha, né, Bruna? É, né? Aí, eu vou botar um pouquinho de feijão pra mim, lá em cima, no fogo de lenha. Volto já pra botar o arroz e as outras coisas, né? Pronto, pessoal. Botei meu feijão. Agora, eu vou botar arroz. Aqui, ó. O arrozinho. Agora, eu vou botar a minha delícia de hoje. Gente, isso aqui é tão bom. Tão bom. Se vocês fizerem aí, vocês vão ver. A delícia aqui é, pessoal. Muito bom. Ó. Tá aqui. Tem que segurar a panela, Bruna. Sai do prato. Né? É. Vou experimentar aqui. Pra vocês verem a delícia, né, Bruna? Uhum. Tô comendo bastante alface, gente. Na minha horta tem. Ó, tô descontando agora. Comendo só alface, né, Bruna? Tá muito bonito as minhas alfaces, gente. Meus pés de covo também. Tá bonito, né? Porque tem muita folha. Tá uma coisa maravilhosa. E esse dia choveu, aí foi que ficou bonito, né? Aí, pessoal, eu vou experimentar aqui. É a minha delícia que eu fiz hoje, né, Bruna? Uhum. Embora que eu já sei o gosto, né? Porque eu já fiz, é uma delícia. Por isso que eu tô assinando a vocês que é muito bom. Muito bom, gente. Cheira, né, Bruna? Uhum. Tá quente. Preveu agora. Aí, pessoal. Esse foi o meu almoço de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado da minha receitinha de hoje. Pode fazer, pessoal, aqui, né? Salsicha com batata, que vocês vão gostar. Que é muito saboroso, gente. Muito bom mesmo. Aí, é isso aí. O meu vídeo de hoje foi esse. Deixa o like aí. Compartilhe. Se inscreva quem não for inscrito, né? Vocês estão chegando agora. Sejam todos bem-vindos. Tchau. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser, o senhor já inscrito nos permitir. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.